E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá para o vídeo. Pula na sua cara feia que é mais quadrento do que 5% do seu dente que não tem talento e não mostra. Tô com o presente e já não mostra. Se eu vou ter teu ataque eu quero receber a resposta. Leão da sua no frio jogando, mas aí eu tô focado, não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando esse peixe alongado. Sem silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse me salhando da metade do que eu tenho de dente. E aí você tava rimando pra caralho. Seu cara não tá, eu tenho argumento. Novidade, a cara do Johnny é pra dentro. Seu mano não é rima, continua. Só que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar o fulho. Seu cara aí. Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Já que eu falei a grande, ia chutar e errei a bola. Aceitei o seu corpo, puse a sua cara pra fora. E mande três, dois, um e a... Mas só que você não é nem onde junto. Pega a visão aqui certinho, conjunto. Cê colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora. Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer que eu possa, pegue a mão. Porque se eu invasa, vai buscar no RJ. Buscando o RJ, meu mano, eu vou dizer que eu vou buscar. Eu aproveito da burro para você. Meu mano, meu mano, tá esquisito. Ponte lá e eu não saco. Até melhor, eu não grito. Aí, se quer que a chão tá lendo, traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o Spike. Mas tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu hip-hop já ferendo. Se for pra rima pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe não, mano, que eu não imploro. Vai rima com merda que nem tu. Espaço não chegou, mas vai rima com você. Eu preciso ainda esperar o Apolo. Já, já. Mano, pode deixar de uma letra, Estão lendo que eu possa ser, não dá pro CD. No meu primeiro oito verso, eu vou te atacar. Eu vou fazer diferente de você. Mas é, porque eu faço macio. É que eu me brindando, mano, eu vou no caminho. Esse cara acha que é batalha, Mas eu tô primeiro verso, ele tenta me fazer carinho. Mas é, mas não dá. E que mais? Eu acerto teu rosto. Eu te mando de janeiro a dezembro. De dezembro a agosto. Esse cara é mó fraco. Mano, de plantação. Hoje eu te quero esse leitão, ó por Uruca, por meu sazão. É a pena que ele manda essa piada aí, cheio de orgulho. De dezembro a agosto, você se fudeu, porque essa batalha é em julho. Você se fudeu, porque essa batalha é em julho. Você bate o seu nome no lance. Essa coisa para você vai testar, até como se fosse trance. Ele falou que eu não ataquei ele, isso daí não foi papo de artista. Eu vi porrada sem meio carinho, olha o alê, um certo masoquista. Eu vi porrada sem meio carinho, olha o alê. E eu vi porrada sem meio carinho, olha o alê. E eu vi porrada sem meio carinho, olha o alê. É a verdade, eu não juro que está. Mas eu rimo em breve. Lá tem esse batalho de cidad. E tem 50 versos, pode um punchline. Vai, ó. Na moral, pode permitir uma presença? Que não de lhe, dê letra, não é matemática. Mas tudo faz a diferença. Se é cinquenta, vai você treinar, essa parada já deu pra perceber. Se é cinquenta, a meta da matalha é cem cem por cento, ou seja, você tá dando a metade de você. Então, você não entende o clique, marque de volta, toda revolta. Você não tá entendendo que se você não entregar o seu cem por cento, o rap não te dá de volta. Esse cara não exige o macabulo, porque tudo em que eu faço erro é a impronização. Eu tô dando cinquenta por cento, porque o outro se escreve que eu tô guardando pro magrão. E tá tudo bem, rima de mistério, porque eu tô no avante. Na verdade, eu dou 40 pra cada, que vinte por cento eu deixo pro cante. É o avante que você tem que passar de mim, e você não vai conseguir assim. Sinceramente, esse cara aqui tá falando do magrão, vai amar o fulgor do magrinho. Agora, aprende, meu mano, porque eu vou te bater no atento e tolero. E nem é porque eu quero, foi focando nos outros e não em mim, que pra mim tá três a zero. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho, se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo, qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. E aí, e aí, e aí, e aí, cê negou com boa noite, agora eu vou entrando no caminho. Vou te mostrando que mesmo assim cê morre sozinho. Sabe por que que cê morre sozinho? Parra de zona norte, mas na norte eu só conheço o relancinho. Porra, enquanto você vai tomar porrada, agora eu vou te amassando na sua caminhada. Eu sei que sou apontado, eu sei que eu sou julgado, mas só agora eu colisei ou porque eu espalho que era jurado. Ah, e tem qualquer tiro moçando no prado. E agora ele já me empolgado, mas você não vai passar de um frustrado. Não tem problema, não tem problema, não tem problema porque eu sou verdadeiro. Eu não me sinto atacado, fala do Renan, ele é meu parceiro. Você não colou na norte de FP, você não colou na amizade em perigo. Eu colhei na norte do RJ, bate você e todos os seus amigos. Você não se bate, você não vai passar de novo, vai voltar de novo. Você não vai chorar, não tem problema porque você não colou. Você botou lá em pau até que me bateu. Invernemente, isso é mentira, isso nunca que aconteceu. E quando eu vou mostrando, só te mostro que eu prospero. Bate no tanque e no coliseu, toda vez que cê abraçou pode me dar dois a zero. Blá, 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 blá. Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quanto vai chorar. Mas tá bom, pai, se bote no seu lugar. Bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando, tá mostrando talento. Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. Vem, caralho, vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Depois do desastro, cê conhece o meu. E aí, Johnny, o seu bolso tá da hora. Só desculpa esse nerd. Aproveita, pega o mark da mão dele. Que sozinho já me que não consegue. Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio. Enquanto na moral o espanto da tristeza, teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro, você tá sabendo. Melhor se dar uma segurada, porque cê não sabe o que tá acontecendo. Fala, fala, fala. Fica falando que você é uma piada. Fala enquanto eu tô rimando. Porque na sua vez, sem o rim não foi nada. E onde eu colo a polo, não tem a moral de cria. E você percebeu que perdeu antes e depois. Eu fugi chumbinho e cuspi o 762. Cê ficou envenenado. Suave, ele falou que a revés devia ser cortado. Tudo bem, mas você aqui é menino. 777, isso não é um jogo de casino. Porque cê tá ligado, meu mano, que isso é batalha. Vou te matar de um jeito que cê vai ver que assim para. Cê falou que o bombeco é um habitat natural. Mas você aqui só pagou de vacilão. Bombeco não tem que seja qualquer instrumental. Hoje é o dia que eu vou matar na selva o leão. Na selva o leão, cê não interfere. Se eu matar o leão, eu corto os casacos de pele. É complicado, você se perdeu no caminho. Eu queria matar o leão, mas só me trouxeram gatinho. Obrigado pelo elogio. Valeu, isso não é batalha de navio. Gatinho, tipo, vai dar namoro, meu negócio é raro. O leão vai ganhar de mim, hoje não, paro. Eu tô na fé. Primeiramente eu nem te admiro. Esqueço o Rodrigo Faro, aqui eu te me refiro. Ei, Rodrigo Faro, sociopata. Que quando o bubu morreu, coloca o nome dele na lata. Valeu pela informação, vou pegar essa de intervalo. Aproveitando o gancho do assunto, eu vou de balo. O MC que é fraco, é punheteiro, vai de ralo. Ele vai ganhar, eu vou continuar ali, então é... Cavalo? Cavalo! Eu sou de cavalo. Aí eu de novo, no ano, no intervalo. Eu sou punheteiro, ele tomou um apavoro. Mas quem antes que tinha falado, tu vai dar namoro. Eu sou punheteiro, eu sou punheteiro. Se é nada demais, rimas agora, cê não é eficaz. Você tá embaixo do meu pé, maior, caprião da aldeia, nunca foi capaz. Ei, oh! Cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada. Viu que perdeu, não perdeu a energia. Agora quem é a volta, passa por recada. Viu que vai ter uma rima, que é improvisada, sem maldade. Viu que perdeu, não perdeu a energia. Ah, eu vou tentar na sua modalidade. Não, 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 não. É verdade, por isso que rimou agora, que eu te adoro. Eu tô conhecida como deve, eu tô por agulha. Hoje em dia, o brinquinho vai entrar dentro do meu buraco. Oh! Eu sou um brincano. Tá vendo como eu sou potente? Eu tô no tempo de mim, que ri de qualquer coisa. Eu não me limito, a pena de uma vertente. Só toma, putaria, roda o papo pra ti. Pega suas putaria, suas rimas e vai tomar no cu. Ei! Você tá ligado, garota, pra você sentir a barata que te fudeu. Você é o supermário, num buraco que você se meteu. Pega, putaria, vai tomar no seu cu. Tudo bem, rimando, eu já posto. Cante, pare de ser burro, você mandar eu tomar no cu. Eu vou ter que me dar uma viagem pra aquilo que eu gosto. Oh! 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 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSlog HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlog HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso todos os dias. Lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dinos. De várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou RimaSlog HD aqui.